Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, vamos falar dos preços de carro que está acontecendo Então os preços abusivos, está caro demais Muitos colegas dizem que não estão conseguindo comprar carro O que aconteceu é o seguinte, nós tivemos um boom de venda de carros Semi novos E foi um estouro, estouro mesmo Conseguimos vender bastante carro no mercado Então nós passamos primeiro, vamos voltar aqui atrás Em março, começamos a ter o problema do coronavírus Que ainda não temos ainda, mas começou um crescimento E aí começou os decretos de fechamento de lojas Tanto o usado como o novo, com a multa absurda Então quem abrisse a loja, era multado Então o que aconteceu? O lojista, claro, que não comprava mais carro A autorizada não recebia também nenhum tipo de carro Que estava fechada O cara que mexe com o carro não podia comprar Porque não sabia nem o que estava acontecendo no mercado O que ia acontecer E o particular que queria vender Como não tinha comprador O preço do carro despincou Então o que aconteceu? Nós tivemos uma queda gigante na venda dos carros Então eu fiz um vídeo O momento de você comprar o carro é agora Por causa da pandemia Você vai conseguir comprar carro na oportunidade Eu vi muitas oportunidades passando Muitos carros que valiam, por exemplo, 40 mil O cara vendendo por 35 mil Caminhoneta de 70 mil O cara vendendo por 60 mil 65 mil Isso em plena pandemia Acho que abril, maio Esses meses aí Então muita gente me ligava É, se eu quero vender o carro Cara, eu não sabia nem para que lado ia Como é que eu vendia esse carro Porque ia vender para quem? Quem é que estava comprando esse carro? Então eu tenho que falar assim Olha, seu carro vale 30 mil Mas como não tem comprador Bote um preço bem barato Quanto? Falei, rapaz, bote 25 mil Olha essa tua ideia E mesmo com 25 mil As pessoas tinham dificuldade em vender o carro Então entrou um desespero para muita gente Foi um desespero mesmo E o preço deu uma queda bastante, né? E tanto é que algumas lojas fecharam Muita gente saiu do ramo Em geral Cinco meses parado, gente Infelizmente Pequeno empresário que não tem um capital de giro bom Vai quebrar Aí nós passamos a pandemia aí Não total Mas caiu aquele medo, né? Aqueles decretos Ele foi Acabou o decreto Em que as lojas poderiam abrir Para vender seus carros O que aconteceu? As pessoas também em casa Ansiosas Muita gente Não podia fazer nada E aí Quando acabou a pandemia O que aconteceu? As pessoas falaram Rapaz, para mim satisfazer Essa Quase uma Depressão, né? Eu vou comprar um carro para mim E muita gente saiu Para as lojas Para comprar Só que quando chegou nos novos O carro novo Subiu muito o preço Por quê? Porque os fabricantes de peça Estava fechada a fábrica Muitos ainda estão fechados Não tinha peça para entregar Em geral Então As fábricas Não tinha reposição de peça Como até hoje não tem Eu compro peça em alguns lugares Não tem Tem que fazer pedido Tanto Tanto distribuidora Como a própria autorizada Não tem peça Você tem que fazer o pedido Para 40 dias E ainda pedir a Deus Ainda que você consiga a peça Não todos os carros Entenda Alguns casos Você vai ter essa dificuldade Só para uma ideia Ter calota de carro Que eu andei Fui atrás de comprar Não tinha Não tem na realidade no mercado Uma coisa simples Calota de carro Não tinha Porque a fábrica está fechada O que tinha venderam E aí não tem mais Daqui que começa a produção de novo Vai ser complicado Repor esse estoque O que aconteceu? Então as pessoas foram Para comprar os novos E aí viu O crescimento Do preço do carro novo O carro novo subiu De preço ali 5% 6% Do preço do carro novo Teve caso Que foi bem mais Eu tive um colega meu Que foi comprar carro novo Disquete Não dá O carro passou de 100 mil reais Uma SUV Que antes eu comprava Por 86 89 mil Está 100 mil reais Não dá para comprar Então o que aconteceu As vendas dos novos Ela passou a vender Mas não como Vendia antes E pelo esse aumento Muita gente Decidiu Comprar o semi novo Então começou a demanda De gente Para comprar o semi novo Um correiro Para comprar esse carro O que aconteceu Com o mercado Com dois meses Que o mercado Veio abrir Para você poder Poder comprar Vender em geral Começou a acabar O estoque Desses carros Semi novos E os lojistas Falou Rapaz O que está acontecendo Eu nunca na minha vida Consegui vender Por exemplo O cara que vendia 10 carros 15 carros Passou a vender 30 Quem vendia 50 carros Passou a vender 100 carros E aí você tinha que correr Atrás do carro Certo Quando você começou A correr atrás desse carro Que você não tem estoque Então você está decidindo Pagar um pouco mais Por quê? Porque a demanda dele Aumentou muito Então o carro Ele começou a subir de preço Então o semi novo agora Que a gente começa a ir atrás De um carrinho Que antes era um preço Que agora Os carros subiram 3, 4 mil a mais Por quê? Porque eles estão pagando a mais Tá? Eles conseguiram Estar pagando a mais Para poder repor Esse é o estoque E para repor esse estoque Aí Tem que ter um custo maior Quem Realmente Salvava Muitas lojas de carro Muito garageiro Quem salvava eles Era o lojista No caso Autorizada Ele recebia os carros E repassava para eles Só que O que aconteceu? As autorizadas Não estão vendendo Tão bem assim Não estão recebendo Tanto carro assim E o que estão recebendo Como o mercado Está aquecido Eles estão deixando No estoque Aí o lojista Que dependia da Autorizada Está sem carro Aí estão começando A correr atrás de carro E o preço do carro Usado Subiu Olha aí Que interessante né cara Entendeu Como funciona Uma bolha Eu vejo isso Como uma bolha Começou um problema Que o mercado Desceu bastante E de repente Por falta de peça Por produto novo Subiu o preço Usado Aumentou as compras Usado Aí tem outro porém Também nisso aí As pessoas também Em casa Cara Eu vou comprar um carro Para mim Satisfazer Muita gente Tinha plano Decidiu adiar os planos E outra situação Também que aconteceu Muito Principalmente para carro Entre 13 15 20 25 mil Foi o auxílio Do governo Muita gente Aproveitou esse auxílio Do governo aí Quatro parcelas De mil e poucos reais Pô É oportunidade Vou juntar essa graninha aqui E vou dar a entrada E comprar meu carrinho Porque é um auxílio Separado Não, falando que todos os casos Ajudou nesse ponto Teve gente que esse auxílio Só foi para Para sua casa mesmo Mas tem muita gente Que aproveitou esse auxílio Que aí tinha dinheiro Girando no comércio Se tinha dinheiro Girando no comércio As pessoas Que estavam fazendo Esse trabalho Receberam o dinheiro E trocaram seus carros Então galera Porque o carro usado Hoje está caro Porque não tem carro Para se vender No mercado O setor de semi novo Ele deu uma aquecida Muito grande Muito Mas muito grande mesmo Nunca se vendeu Tanto carro Como se vendeu agora Dos últimos três meses Para cá Nunca se vendeu Tanto carro Como se vendeu Eu falo porque Eu tenho presenciado isso Falado com alguns amigos E disse Cara, meu estoque está aí Eu tinha aqui 40 carros Hoje eu estou com 15 carros Vendeu tudo E eu não estou conseguindo comprar Aí o que acontece Vai comprar mais caro Aquece o mercado Sobe os preços Entendeu? Aí você está pagando o carrinho Aí muita gente diz Por que o carro está caro? Por isso Não é porque o logista Decidiu botar mais caro Não Ele tem que sobreviver Aí os carros giram Através deles Porque eles compram Para revender Porque particular para particular Não gira o comércio Tão grande assim Quem gira o comércio Muito grande É autorizada E logista Que mexe com o carro Compra e vende Então eles é o parâmetro E o termômetro Do carro usado Se eles param de comprar O mercado Para Desce As vendas Se eles compram muito O mercado Aquece também É o que aconteceu agora Entendeu? Entendeu a explicação Por que o seu carro Os carros que estão Indo atrás Estão caros Aquecimento De compras Beleza galera? Um abraço Lembrando que meu canal É um canal de dicas Tem muitas informações Aí dentro do canal Como comprar carro Saber de informação Antes da compra Informação antes da compra É importante Tem muita informação Antes da compra Que você nem imagina Como funciona Mas lá Eu dou exatamente Essa informação Para você De muita situação Muita coisa Muita coisa massa Que você nem imagina Como funciona E quando você Entrar lá no playlist Informação antes da compra Show Tem lá uns 80 vídeos Lá vai ter muito mais E aí tem também Como comprar um carro Como avaliar um carro Como analisar um carro Como fazer a perícia De um carro Tudo isso Tem aí no canal Um abraço E até o próximo vídeo